É, e o sabadão tá bom demais, eu faço um pit stop aqui na BR-101, estou aqui, olha só, da São Cristóvão Caminhões, ó, e hoje estou aqui com o peixe, hoje tá bom demais. Bom dia, meu querido. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos os nossos clientes. Hoje nós estamos aqui na São Cristóvão Caminhões pra mostrar pra vocês grandes ofertas, promoções que nós temos aqui na São Cristóvão Caminhões. E ali vem chegando o Marim com VM270, caminhão com baú, gabine estendida, ar-condicionado, interclima, você que trabalha com sacolão, você que quer viajar pro Nordeste, pra São Paulo, esse é o caminhão certo. Temos aqui também um Ford Cargo 816 2013 com plataforma, você que trabalha numa empresa, saiu, fez acordo, quer ter o seu próprio negócio, esse é o carro certo pra você. Temos aqui ao lado Volkswagen Delivery 850 de ano 2006, realmente um carro muito impecável. Temos ao lado aqui Ford Cargo 712, você que quer colocar uma plataforma, quer colocar um baú, quer colocar uma carroceria, esse é o carro que se encaixa pra esse segmento. Ford Cargo 815 de ano 2009 com baú prontinho pra você trabalhar na entrega, pra você que trabalha no SEASA, pra você que faz qualquer tipo de serviço. Tem outro também, 815 com baú, baú mais alto, 2010, um caminhão com ano mais novo, também pronto pra você fazer entrega e atender melhor o seu cliente com a entrega mais rápida e mais aperfeiçoada. Mercedes-Benz Acelo ano 2006, você que gosta da Mercedes, um carro econômico, passa com 5.500 kg na balança, um carro da maior categoria de peso desse segmento é a 915. Temos aqui também Volkswagen 860 Delivery, 2013 com baú, também impecável, já prontinho com interclima, com tudo pronto. 820 de ano 2010, também no Xaxi, você que quer comprar um carro econômico, um carro de manutenção barata, esse é o carro certo pra você. Temos aqui 914C, você que ainda não consegue comprar um carro novo, semi-novo, esse é um carro que se encaixa com o seu bolso. 710 2009 com baúzinha prontinha pra fazer entrega, um carro econômico, um carro que passa na balança com 3.500 kg, você que tem umas cargas menores, uma encomenda mais pequena, esse é o carro certo pra você. 2 HR, você que tem uma pequena empresa ou uma grande empresa que precisa de um carro pra fazer aquelas entregas rápidas, aquelas entregas nos grandes centros, esse é o carro certo pra você, pra esse segmento. E pra você que tem um sítio, tem uma fazenda, ou gosta de ir pra praia, quer puxar o seu jet ski, a sua lancha, essa Triton 2013 com 40 mil quilômetros, único dono, impecável, esse é o carro que se encaixa pra você. E pra você que já é nosso cliente, ou que ainda não conhece a nossa equipe, essa é a equipe da São Cristóvão Caminhões que tá pronto pra atender você quando você quiser comprar um novo caminhão ou trocar o caminhão que já é seu. Vem pra cá que a nossa equipe tá preparada pra atender você da melhor forma possível.